Foi a polícia militar que efetuou a prisão da acusada Alice Silva de 28 anos, depois de uma denúncia feita pelo WhatsApp do Disque Denúncia de que a mulher comercializava droga na Folha 16. Segundo a polícia, a mulher morava no setor das palafitas. Na averiguação, a PM encontrou com ela 525 gramas de pedra de oxi. A mulher e a droga foram apresentadas na seccional urbana de Marabá. Mais uma vez, o Disque Denúncia, através das pessoas de bem que moram em Marabá, na grande sociedade marabaense, fizeram a denúncia e que na Folha 16, nos palafitas lá nas pontes, uma senhora lá conhecida no local, estava comercializando droga há um tempo. Diante das informações, nós fomos fazer as diligências, chegamos ao local e encontramos a família toda dentro da casa. E ela nos levou até o quarto dela e entregou uma sacola onde continha essa quantidade de droga. A droga era dela mesma? Ela disse que comprou há pouco tempo, pagou um determinado valor pela droga e iria comercializá-la. Já na velha Marabá, foi a guarda municipal quem tirou uma assaltante de circulação. A faca e o simulado de pistola aqui mostrados eram as armas usadas por um menor para render as vítimas. O adolescente, também encontrado com drogas, foi apreendido depois de tentar assaltar uma mulher na velha Marabá. Desta vez, a vítima conseguiu se livrar do bandido apenas com gritos. A guarda municipal que estava próxima começou então a procura pelo acusado. A gente chegou e ele nos deu as características dele e a gente foi atrás, fazer uma busca pela orla e encontramos ele já debaixo da orla, dentro do barco. E passar um recado aí para essa malandragem aí que está na rua, que a guarda está combatendo esse tipo de criminalidade. Estamos fazendo um bom trabalho aqui nas praças, nas escolas, nas ruas de Marabá. Que é um dever e um compromisso da guarda cuidar do cidadão marabaense e aqueles que aqui transitam.